Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom encontrar você mais uma vez no nosso programa Boas Novas no Ar em clima festivo. Nós estamos na semana da festa de 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Já se passaram 105 anos que essa igreja começou. E durante a semana inteira nós vamos debater aqui com pessoas maravilhosas que conheceram, que entendem muito do assunto sobre a história da Assembleia de Deus, da maior igreja pentecostal do mundo que começou no Brasil, em Belém do Pará, onde acontecerá a festa de 105 anos que, se você estiver por perto ou puder ir, você não pode ficar de fora dessa. Na verdade, a história da Assembleia de Deus é a história de um povo, de uma grande nação. Poderíamos ser um país de 20 ou mais de 20 milhões de habitantes. Esse último censo da Assembleia de Deus são quase 22 milhões de pessoas. Imagine você que um dos seus fundadores, Gunnar Wingren, ele nasceu num país chamado Suécia. E a igreja que foi fundada por Deus através de Gunnar Wingren, hoje é o dobro, ou mais que o dobro, da população do seu país. A Suécia tem, pelo último censo, 10 milhões de habitantes. E a Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 22 milhões. Só Deus pode fazer uma grande obra dessa. E nós vamos contar pra você um pouquinho da história. Claro que o tempo é curto. Como vamos contar 105 anos de história em pouco tempo, mas nós temos muito programa pela frente. Então a semana inteira nós vamos debater um pouco sobre a nossa Assembleia de Deus, os fundadores, convenção e, claro, o que nos identifica como assembleanos. Arpa Cristã, os cânticos, os hinos e, claro, como falava um dos fundadores também, Daniel Berg, uma igreja que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. E em breve voltará. Esse é o lema central daquilo que a Assembleia de Deus faz. Ela acredita que Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele em breve voltará. Então, você quer entrar um pouco no clima da festa? Veja só um vídeo da festa de 105 anos que você precisa ver. E, claro, se você não estiver presencialmente em Belém do Pará, você poderá assistir aqui na Boas Novas a transmissão ao vivo. Veja só esse vídeo. Venha participar da maior festa pentecostal do Brasil, em Belém do Pará. 105 anos da Assembleia de Deus. Uma grande festa de 17 a 18 de junho, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus. Confira mais sobre o aniversário e a programação no site adblem.org.br barra 105. Assembleia de Deus, 105 anos fortalecendo a família. Está vendo só? Temos um encontro marcado em Belém do Pará. Eu estarei lá, se você não puder. Eu já falei, no dia 17 e 18 de junho, que é uma sexta e um sábado. A partir das 17h, 17h e, na verdade, 19h37 e meia da noite, transmissão ao vivo pela Rede Boas Novas para todo o Brasil. Não fique de fora dessa, uma grande festa. Você que é assembleano ou não, mas que gosta da Assembleia de Deus, faz parte do corpo de Cristo, é um momento de fazer festa, é um momento de comemoração. E que prazer o meu poder, durante essa semana inteira, falar, informar, dedicar esse tempo para falar um pouco para você de onde ela cresceu, quem participou do crescimento dessa igreja e quem Deus levantou para que ela continuasse forte e frondosa, como é hoje. 22 milhões de pessoas, semanalmente, pelo menos ou diariamente, estão indo a uma igreja, Assembleia de Deus, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. E, claro, como uma porta de salvação, nós temos que glorificar a Deus por levantar pessoas que iniciaram e que fazem parte dessa grande igreja. Então, nós vamos para um rápido break. Daqui a pouco, a gente volta para falar um pouco sobre a Assembleia de Deus. Bom, tê-lo de volta no Boas Novas no ar. Na verdade, a Boas Novas, quando ela iniciou, a chamada dela foi mostrar a noiva de Cristo para todo o Brasil. E que alegria minha poder mostrar uma parte desse corpo de Cristo, dessa noiva, que chama-se Assembleia de Deus, igreja da qual cresci, aceitei Jesus e até hoje eu participo e celebro nela. Está comemorando 105 anos e durante essa semana inteira estaremos mostrando um pouco sobre a história dessa igreja. Mostrando, gente, vídeos, documentários, áudios inéditos na televisão. Nós temos áudios aqui do Daniel Berg falando e tudo mais. Então, se você gosta um pouco de história e também gosta da Assembleia de Deus, você não pode perder durante toda a semana, nesse mesmo horário, o nosso Boas Novas no ar. E claro que, para continuar fazendo isso e crescendo, você tem que contribuir e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Enquanto também falamos e debatemos no programa, você pode ligar, os números estão aparecendo na sua tela. E eu quero ir agora ao qual seita a nossa central de semeadores para saber quem já ligou, quem se tornou semeador, quais pessoas estão fazendo pedidos de oração, ligando e participando do nosso programa. Ronaldo, é com você. Que bom, André. Estamos aí com as participações dos semeadores, os nossos queridos telespectadores da Boas Novas, que além de assistir, de acompanhar a nossa programação, estão aí tendo essa atitude de fé voluntária em semear Boas Novas por todo esse Brasil. Queremos agradecer a Helena Heloísa Martins, aqui do Rio de Janeiro, da nossa Zona Oeste, lá de Santa Cruz, se tornando uma semeadora, também da Zona Oeste, a Miriam Melo Costa, se tornando uma semeadora da Boas Novas. Olha só a participação do Sul do Brasil, lá de Santa Catarina, de Floripa, o José Geraldo Vieira, acompanhando a Boas Novas ali naquela linda cidade, se tornando também um semeador da Boas Novas. Ó, José já está chamando o restante aí do Sul do Brasil para também estar enganjado nesse projeto de fé. Temos ainda o Nilton Sena Costa, lá de Oriximinar, no nosso querido Pará, no norte do Brasil, se tornando também um semeador da Boas Novas. E eu queria enfatizar nesse momento a você, semeador, que ligue e participe, 2112-6300, o telefone que está aqui à sua disposição. Venha semear! Maravilha! Parabéns, Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Não deixa Boas Novas fora dos seus planos, nós queremos continuar crescendo TVs pagas a cabo no Brasil, mostrando um pouco desse conteúdo que edifica vidas e famílias em todo o Brasil. Então participe, se tornando um semeador, através dos números e dos contatos que aparecem na sua tela. Hoje eu tenho o prazer aqui nesse programa, o primeiro programa que nós vamos falar um pouco sobre a Assembleia de Deus, de receber um novo, mas grande amigo, Matheus Soares. Ele é pastor, conferencista, documentarista. E se eu falo para as pessoas, embora jovem, ele é um estudioso e historiador da história da igreja. E dentre todos os volumes de autoria dele, de documentários, tem um que fala sobre o início da Assembleia de Deus, sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren. Matheus, obrigado pela tua presença, meu amigo, aqui no Boas Novas Novas. Olá, André. Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui, cooperando nessa semana tão importante para a história da nossa igreja, que tanto nos emociona e nos alegra. com a alegria toda minha em poder estar com vocês aqui. Antes, só da gente falar muito, se pudesse mostrar, eu estou com alguns volumes dos trabalhos do Matheus, e ele vai poder falar melhor, estão aqui na minha mão, mas olha, História dos Grandes Avivamentos da América. É um documentário. Israel, a Terra Santa, como você nunca viu antes. Não é isso, Matheus? Tu pode falar um pouco mais sobre esse aqui. Esse aqui eu já assisti, é sensacional. As Sete Cartas, as Sete Cartas das Sete Igrejas da Ásia. Na verdade, ele foi à Turquia, se eu não me engano, em todas as igrejas. Ele foi no local, mostrou a igreja, ou pelo menos o que sobra da igreja, contou a história para a gente entender, de fato, a quem se referia, as cartas. Europa, o caminho que a fé passou e deixou mártires. Fala sobre os mártires e os grandes pensadores e teólogos da Europa. No outro, Heróis da Fé. Esse também aqui é sensacional. Fala de... Sobre a Reforma, Spurgeon, Lutero, John Wesley, Calvino. Os grandes reformistas, Calvino. E tu viajou por todos esses lugares. Todos esses lugares. Aqui, cultura e tradição judaica no Antigo e Novo Testamento. É muita coisa, gente. Êxodo, a jornada no Canã, como você nunca viu. A vida e disciplina dos puritanos. Esse foi feito na Inglaterra. Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e Escócia. Ele foi no mundo inteiro. E essa aqui é o que a gente está se referindo hoje. Daniel Berg e Gunaving, a história das Assembleias de Deus. O Matheus, tu viajou, Matheus, para a Suécia inteira. Foi para tudo que eu andava, né? Na verdade, a proposta foi refazer a rota que os pioneiros fizeram. Desde a Suécia, passando por alguns lugares nos Estados Unidos, envolvendo a vida e o chamado deles e concluindo em Belém do Pará. Contando como foi toda essa trajetória que nos agraciou com a Assembleia de Deus no Brasil. Em 1910, quando foi chegar deles, em 1911, a fundação. Nós temos um videozinho, um VTzinho, que são partes do documentário que o Matheus fez sobre a Assembleia de Deus. se puder botar na tela para a gente, que eu gostaria de comentar que ele falasse um pouco sobre isso aí. Estocolmo. Essa é a capital da Suécia, Estocolmo. Uma região muito banhada por rios. Faz parte da Escandinava, uma região muito fria, por sinal. O inverno chega-se a menos 25 graus. Eu tive uma parte do inverno lá e estava um dia calor, estava zero graus. Eles consideraram um calor, saindo com camisa de manga na rua e eu cheio de casaco, né? Dentro da cultura tropical do nosso Brasil de temperatura. Essa é a capital da Suécia, Estocolmo, um lugar muito agradável. E uma das coisas interessantes da gente falar, enquanto estão aparecendo imagens, se você puder botar a tela do lado, Deus chamou dois suecos para iniciar um trabalho no Brasil. Mas o chamado deles aconteceu não quando eles estavam na Suécia, eles estavam nos Estados Unidos, é mais ou menos essa tecnologia. Na verdade, eles nem se conheciam na Suécia, né? Ok. Eles vieram a se conhecer na antiga igreja batista sueca, em Chicago, nos Estados Unidos. Na verdade, no final do século, aproximadamente em 1890, final do século XIX, a Suécia passou por uma grande crise financeira. 450 mil suecos migraram da Suécia para outros lugares do mundo. Para ganhar a vida, a questão financeira. Uma boa parte deles foi para os Estados Unidos. E aí, houve a necessidade, então, de que essa comunidade sueca que migrou-se para os Estados Unidos estabelecesse a questão de religião, cultura. Criou-se a igreja batista sueca de Chicago. Na verdade, como tem hoje a igreja brasileira nos Estados Unidos, era um pouco isso, né? Sim, é mantenha essa. Como tinha uma comunidade sueca muito grande, a religião, o pastor, tudo, eles fizeram uma igreja, eles participavam da igreja batista sueca. Batista sueca, ambos eram batistas. A igreja, na verdade, que participava disso era uma igreja já pentecostal. E, então, em 1909, Daniel Berg e Gunnar Vingres se conheceram. Durante um culto, uma reunião... Uma reunião, que, inclusive, é a mesma reunião onde o Gunnar Vingres foi batizado com o Espírito Santo e recebeu evidências das línguas estranhas, segundo nós, pentecostais cremos. E foi ali, então, que algum tempo depois, através de um irmão chamado Adolf Huldi, através de uma profecia, Deus direcionou eles para o Pará, através de um chamado missionário. Uma coisa muito interessante sobre a história, já que a gente está bem no início, muitas pessoas, Matheus, entendem que um dos maiores avivamentos, talvez, de maior conhecimento no centro de hoje, é do Azusa, da Rua Azusa. E muitos imaginam que o que chegou, alcançou Daniel Berg e Gunnar Vingres, incendiou e, talvez, vamos dizer assim, pentecostalizou, eles foi esse grande avivamento. Mas, na verdade, não foi, não teve uma ligação necessariamente direta entre o avivamento da Azusa com Daniel Berg e Gunnar Vingres. Na verdade, não. O início do século XX foi uma época que Deus se moveu através de um grande mover no mundo. Em 1904, aconteceu o avivamento do País de Gales com Evan Roberts. Perfeito. Isso inspirou, em 1906, o avivamento da Rua Azusa com William Seymour, em Los Angeles, na Califórnia. Um pastor de Chicago chamado William Durham, ele saiu de Chicago, foi a Los Angeles para poder conhecer acerca de tudo aquilo que ele havia ouvido. E, então, ele entendeu aquilo como uma obra de Deus, foi alcançado por aquele propósito do Senhor e voltou para Chicago, trazendo a esperança de que Deus pudesse fazer em Chicago também o que estava fazendo em Azusa, o movimento pentecostal. Como fruto disso, então, em Chicago, houve essa pentecostalização de algumas denominações tradicionais, inclusive os batistas, que era a igreja que eles faziam parte, quando, então, Daniel Bergognavin tiveram acesso ao movimento pentecostal. embora nunca foram à Azusa nem a Los Angeles, eles foram alcançados indiretamente pelo movimento pentecostal em Chicago, próximo aonde eles viviam. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, está muito rápido, está muito gostoso o papo, para a gente poder também entender um pouco melhor de como foi esse chamado. Você falou, Adolfo Wooden teve um, na verdade, uma visão. Deus usou ele e ele falou, olha, vai para o Pará. Eles não sabiam, não sei se tinham referência do que era o Pará na época. Ainda não. Lembrando que o Pará e Belém estavam vivendo o fim de uma época muito próspera, que chamam de Belle Epoque, por questão da borracha e tudo mais. Era, de alguma maneira, uma cidade conhecida mundialmente em um centro comercial, mas ela estava no fim de um ciclo de prosperidades. Chegou a ser chamada Paris Brasileira, né? Não, tem histórias que contam que famílias nobres do Pará mandavam as suas roupas para lavar em Paris, de tão dinheiro que tinham. Usava muita roupa, botava no barco para lavar. Não sei se é verdade, mas a história, de fato, conta isso. Então, era um local muito próspero, mas não era de conhecimento dos dois. Foram um mapa, vamos para Belém do Pará. Agora, de decidir até acontecer, vocês vão entender um pouco sobre a fé desses dois missionários, que não tinham um centavo no bolso, literalmente. Não tinham e chegavam num local sem saber como iam comer, onde iam dormir, como iam comprar passagem, mas Deus usou a fé deles e hoje a gente vê o resultado disso tudo. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta no Boas Novas Novas. Eu estou com o Matheus Soares. Ele, além de preletor, pastor, ele é um grande estudioso, historiador e documentarista. Eu estou com o documentário dele de Daniel Berg e Gunnar Winger, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Como você nunca viu antes. De fato, eu assisti tudo. Ele viajou a Suécia inteira, foi para os Estados Unidos, para Chicago, foi para Boston, foi para Nova York. Ele, de fato, fez o traçado dos missionários e é isso que a gente está falando um pouco aqui. Teve um momento que Daniel Berg e Gunnar Winger se conheceram e Adolf Rudin foi usado por Deus e falou Pará. Eles foram a algum local vendo o mapa onde ficava Pará. Na verdade, existe um áudio de Gunnar Winger, original dele, falando isso. Mostrou um lugar Pará. Ele tem todo o sotaque falando. E a história de como eles saíram dos Estados Unidos e vieram Pará é uma história de filme, né? Eles estavam em South Bend. E o interessante é que, através da profecia que eles receberam pelo irmão Adolf Hund, Deus disse também a data que eles teriam que viajar. A data seria dia 5 de novembro de 1910. Faltava aproximadamente três meses. Eles estavam a mil quilômetros, um pouco mais de mil quilômetros do principal porto da época, que era o porto de Nova York, em Manhattan. E eles seguiram em direção a Manhattan. É interessante que quando eles chegam em Manhattan, eles não tinham dinheiro da passagem, que era de um navio de terceira classe, de Manhattan para o Pará. E no documentário, até eu explico em detalhes, como Gunnar Winger fora pastor batista, da Ordem dos Pastores Batistas nos Estados Unidos, ele encontrou um pastor batista nas ruas de Nova York, enquanto ele estava aguardando o navio. E esse pastor disse que tinha uma oferta pessoal para entregar a ele. Isso é escrito na biografia do próprio Gunnar Winger. E o valor que foi lhe ofertado foram exatos 90 dólares, que era um valor de duas passagens de terceira classe. Exatamente. Exatamente o valor. Meu Deus do céu. E teve uma situação também, eles chegaram e não tinha, e atrasou o navio, não foi isso? O navio foi o navio. Para o dia que eles chegaram, não tinha uma viagem. Em português, a gente lê Clemente. Dizem que a pronúncia, no inglês, é Clermont, alguma coisa assim. Era um navio que estava atrasado, atrasado já há alguns dias, e só tinha dois assentos vagos na terceira classe. Foi um negócio feito para eles mesmo. Deus não erra, né? Estava tudo preparado. Depois de 14 dias de viagem, atravessando o Atlântico Norte até o Atlântico Sul, eles chegaram a Belém do Pará, então, em 19 de novembro de 1910. Sem ter nenhuma agência missionária enviando, ninguém esperando, totalmente direcionados pela vontade de Deus. Chegando lá, e a história conta, você também foi na Escadinha, que é um local que ainda durante os programas que a gente vai fazer nessa semana, você não pode perder a semana do Boas Novas no ar. Nós vamos mostrar o local, na verdade, também mostrar um vídeo com uma encenação, uma simulação de como foi a chegada no local exato. Pegaram um barco lá em Belém do Pará, gente, botaram Clemente nele, pegaram mais de 2.500 pessoas vestidas de época para recriar a chegada lá na Escadinha, onde você esteve lá em Belém do Pará, no Porto das Docas. Chegaram de lá e não tinham nada no bolso também, não, né? Não. Não sabiam o que esperava isso. A reserva que havia restado deles era o suficiente para uma noite de hospedagem em um hotel simples, limitado. Foi quando, então, no café da manhã dessa diária, eles encontraram um jornal com uma publicação do pastor Justus Nelson, que sabia também falar o idioma inglês, e foram direcionados até ele, então, até que ele direcionou até o pastor da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de Belém do Pará, quando tudo começou a se encaixar humanamente falando, né? Até então, era uma direção de Deus sendo obedecido a essa direção, mas sem entender talvez como seria o amanhã. Deus sustentou até hoje. Como será o amanhã, não sabemos. Mas confiamos que se Ele sustentou hoje, vai sustentar também o amanhã. Quando as coisas começaram a encaixar. E eles começaram como, de fato, membros da Igreja, da Primeira Igreja Batista de Belém do Para aproximadamente seis meses. O templo, existe um templo hoje ali na Praça da República, logo à frente tem até um banco que tem uma placa em memória dos pioneiros, mas eles foram ser membros da Primeira Igreja Batista, que não era naquele local. Era na Rua João Balbe. Na João Balbe, que é perto hoje, que é a rua lateral do Templo Central da Assembleia de Deus. E foram membros e começaram, talvez, a trazer as manifestações do Espírito Santo, falarem línguas, que não foi muito bem aceito. A história conta também isso com bastante verdade. Na verdade, dois pontos tiveram um pouco de resistência, que foi a questão das línguas estranhas e da cura divina. Eles fundamentavam a teologia deles em quatro pontos. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. A questão do cura e do batiza com o Espírito Santo. A metade, né, delas. Teve essa resistência. E aí, com a saída, vamos dizer assim, com a separação da saída deles da Igreja Batista, eles não tinham nem onde ficar, porque, na verdade, a Igreja hospedou eles. Eles se tornaram hospedados na Igreja, no porão da Igreja, e quando saíram da Igreja, não tinham nem onde ficar mais. Eles foram amparados pelo casal Henrique Celina de Albuquerque, que foram, na verdade, pioneiros junto com eles da história da Igreja, em junho de 1911. Se eu não me engano, depois eu vou mostrar aqui a Bíblia do Centenário, que ele falou da irmã Celina de Albuquerque, e acho que no próximo programa também, o maestro de Assessador, que vai estar com a gente, pelo que eu me lembro, conversando com ele, ele havia dito que chegou a conhecê-la. Na verdade, como ele era criança, ela pegou ele no colo. Gente, a história está viva, tá? E nós vamos mostrar hoje para todo o Brasil. Mas, se eu não me engano, eu tenho uma foto aqui na Bíblia do Centenário, tem como dar um zoom nessa câmera aqui? Essa aqui é a irmã Celina de Albuquerque, olha. Primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. É bom que se diga que essa foto foi tirada no Jubileu de Ouro, quando a Assembleia de Deus já tinha 50 anos de idade. Dando a entender que ela era uma mulher jovem na época do início da Assembleia de Deus no Brasil. Aí já tinha 50 anos de igreja. E o interessante disso tudo é que na casa dela começou o que hoje a gente fala que é uma nação de 22 milhões de pessoas. Eu acho que desde o início, Matheus, você é melhor do que ninguém conhecendo a história e fez o roteiro todos deles. Tirar eles de onde eles tiraram. O Gunnar Wingren era jardineiro. Jardineiro e Daniel Bergre trabalhou como segurança de uma casa comercial nos Estados Unidos, vendedor de frutos. Era grande, forte, o outro era mais esguio, mas trabalhava com jardinagem, coisas sensíveis. Como é que Deus junta um segurança, um homem forte que carregava a coisa? No Pará, ele chegou a trabalhar no porto, descarregando carga de navio. Enquanto ele pegava isso, ele pagava e mantinha os estudos de Gunnar Wingren. E a gente só tem um minuto para terminar o Boas Novas de hoje, mas o que eu quero ressaltar para você é que Deus iniciou um trabalho através de duas pessoas que se dispuseram. Imagina agora essas 22 milhões de pessoas dando espaço para Deus trabalhar. Então, nós estamos terminando o nosso programa de hoje, mas eu sei que é um corte abrupto, mas amanhã, nesse mesmo horário, nós continuaremos essa saga, conversando e conhecendo um pouco mais sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil, que comemora 105 anos no dia 17 e 18 de junho, em Belém do Pará, com transmissão pela Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência. Tu fica aqui comigo, tá, Matheus? Amanhã tem mais. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.